Seu arte decor já está de volta e o assunto deste bloco é pintura. É porque agora nos estabelecimentos comerciais não vale só uma mão de tinta. Tem que ser personalizado, estiloso e pra fazer tudo isso acontecer de uma forma muito harmônica, tem que ter alguém que é especialista. Aqui ao meu lado está o designer Felipe Mota, que fez um trabalho aqui nesse estabelecimento comercial que eu estou agora, que traduz toda a comunicação visual com a pintura mural. Como que você começou a desenvolver isso? Então, essa é uma tendência que veio até mesmo de fora do país, lá já é muito usado essas pinturas manuais, feitas por designers e artistas, e é algo que a gente se encantou, a gente conheceu ainda na faculdade, então a gente resolveu experimentar, a gente fez o primeiro, o cliente gostou muito, e a gente foi propondo aos lugares, eles foram aceitando e a gente foi criando essa cara e trazendo isso para o Espírito Santo, uma coisa até nova aqui para a Vitória e que tem dado muito certo, as pessoas têm percebido que é uma técnica que realmente traz muito valor para o lugar. Isso vai ao encontro da comunicação e do que o estabelecimento quer dizer para o público. Exato, a gente tem esse cuidado de fazer a arte que a gente cria, pensando no estabelecimento como um todo, sempre combinando o que a gente está desenhando com a arquitetura, com o imobiliário, até mesmo com o design gráfico do estabelecimento, a comunicação visual deles. E eu percebi que a cor utilizada é uma cor mais escura, existe talvez um critério para você selecionar o tom para fazer essa arte? É, com certeza, a gente sempre estuda as cores que já estão sendo usadas no ambiente para a gente fazer essa combinação, a gente pensa sempre arte combinando com o espaço. Então, no caso aqui, a gente optou por fazer com tons mais neutros, com somente preto mesmo, para poder ficar algo mais discreto e combinar também com as cores da casa, que também utiliza o preto, branco e tons de terra. E não é só nos ambientes comerciais. O lettering é uma tendência também nos espaços da casa. Trata-se de uma decoração cheia de estilo próprio e toque pessoal. Quando você decide decorar as paredes da sua casa com frases, é preciso que, primeiramente, elas façam todo sentido para você. E, geralmente, é exatamente assim. As frases transmitem um pouquinho da personalidade de quem mora, seus gostos pessoais, anseios e um pouquinho daquilo que carrega no coração. Frases motivacionais, letras de música, pequenos desenhos. Tudo é permitido quando você solta a sua criatividade, aliada sempre à proposta do seu designer ou arquiteto.